Plissado, as nossas meninas aí amam plissado, né? Então a gente fez essa versão de camisa com a manga plissada, bem bufante, fica linda pra usar sozinha e maravilhosa também pra usar com os nossos vestidos tubo, fazendo às vezes de uma salopete e fica só esse mangão maravilhoso aqui aparecendo por baixo do vestido além dessa gola laço que tá super moderna, incrível também, dá pra usar só assim caidinha ou dá pra fazer o laço aqui também como desejar. Ela é o nosso tecido com toque de pêssego, trabalhamos aqui também na região do busto os botões bem juntinhos pra dar mais segurança, deixa eu mostrar esse botão, ele é todo perolado bem delicado deixa eu pôr a mão aqui por causa do branco, eu acho que por causa da luz vê se deu pra ver melhor, deu? é bom